Fala galera, Microsoft na área manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é adivinha o motor, é isso mesmo, é um vídeo muito difícil, tá ligado? É uma série muito difícil, e mano, se você quer participar também, vem dos olhos aí, tenta adivinhar junto comigo e comenta aí nos comentários o que você acha, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e vamos começar com o Guima, tá Guima? Eu? É, vamos começar contigo. E fala mais baixo porque o meu áudio tá muito... nossa senhora, tá ligado? Eu vou ficar vendado? Vai ficar vendado, você vai ficar vendado, já tá aqui já? Peraí, calma, eu tô no aeroporto. Lembrando a vocês, manos, que esse... o Forza tá um pouco mais alto aí do que o normal, é justamente pra você escutar o voco. Já tá vendado? Tô. Mano, eu vou pegar um... Estou mexendo no celular aqui, tô nem olhando pra tela. Nossa, mano. Ah, eu vou... eu vou pegar esse aqui, ó. Cadê? Já tá na hora, né, de aparecer um desse aqui na série. Não tá, rapaziada? Já tá na hora de aparecer um desse aqui na série. Já tá pronto, já? Cadê tu? Tô, tô aqui parado, nem sei o que eu tô. Eu teletransporteio pro aeroporto. Quer que eu me mova aqui pra frente? Aham. Ah, meu xdn. Ô, o Michael, vejenta, na verdade. Ué, não tá indo. Que é o Michael? Eu tô no menu de pausa. Eu tô no menu de pausa? Não, ô, o Gima. Tô parado aqui. Vou chegar aí, hein. Vou chegar aí, tá? Tá. Eu acho que esse aqui não tem como você errar, não. É um V8, não é não? É um V8, tá ligado? Caralho, aqui é. Hã? É um Chevele. É um Chevele. Ah, é um Chevele. Esse que eu vou colocar aí é... Pera aí, deixa... Pera aí, deixa eu trocar de carro. Deixa eu trocar de carro aqui. Eu preciso trocar de carro, porque... O V8... Esse V8 aqui, ele é muito indecente, tá ligado? Pera aí. Nossa senhora, velho. Pera aí, pera aí. Cadê o Rimac? Ah, meu Deus do céu! Caralho, velho. Até eu achei esse Rimac aqui, né? Hoje, pra eu continuar a série. Aê, vou começar. Tudo certo? É o Roy? Mano, tô na dúvida entre dois motores aí. Pera aí, vai de novo. Deu um V12, mano. Que isso? Ah, não. Não acredito que você errou esse. É pra xingar agora ou depois? É... Não é um V12? Mano, você quer que eu te falo... É um V10, então? Não. Como assim? É muito diferente. Mano, quer que eu te falo mesmo? Qual é? Qual? É um 2JZ. Quê? É um 2JZ. Nunca. Nunca. Que Ronk é esse, velho? O Forza sendo Forza. Nossa senhora. Não, mas eles deram uma nerfada no Ronk mesmo. O Ronk estava melhor. A última vez que eu vi. Nossa. Eles nerfaram esse Ronk aí. Você fez swap no motor, Roy? Claro que não, né? Não é possível. Não é possível, velho. O motor no Super vai estar daidão. Vai lá, vai lá, o Dark. Nossa, esse daí é difícil, hein, Dark. Ele pegar também. Vai, Dark. É, moço. Pera aqui. Não, pera aí que eu não tô nem ouvindo direito. Não tô nem ouvindo, gente. Não tô nem ouvindo. Vem, vem pro lado. Vem pro lado aqui. Vem pro lado. Que que é isso? Esse aí tá difícil. Ô, tira o microfone do Fiofó aí. É um cinco cilindros? É um quatro cilindros. Ah, qual foi, mano? É um quatro cilindros. É um turbo charge. É um Alpha Romeo, o 4C. Crê em Deus, põe, mano. Samuka, agora é tu, Samuka. Eu não acertei nenhum, velho. É, hoje... Ah, não, acertei um. Acertei um, acertei um. Acertou um. Então só o V8. Posso ir? Pode. Tá longe, mano. Mais ou menos. Tá do meu lado? Tô. Vem pro lado do... Vem pro outro lado aqui, Guiama. Ô, Samuka. Tô ouvindo nada. Aí. É, mas tem dois caras... É, o emocionado, o emocionado chegou aqui. Tá, vai de novo. Mano, que porcaria é essa, velho? Você é um V10. Ah, ah. V12. Quê? Do Pagani. V12, Pagani. Mano, que porcaria, velho. Sinistro, velho. Pode abrir os rolhos? Pode. Você pontuou uma vez só. Agora é eu, agora é eu. Velho, vocês pegaram os carros muito complicados, mano. É, pegaram nada. Eu peguei um V8 pra você, Super Charge. Tá doido? É, só você. 2JZ, porra. É, 2JZ. 2JZ com barulho de V12 aí fica difícil. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, agora é eu. Eu já tô vendado, já. Já? Já. Peraí, então. Vou pegar um carrinho aqui bacana pra você. Ô, velho, eu não acertei nada nessa série até agora. Meu Deus do céu, velho. Nada, nada. Pode acelerar, mano? Pode. Meu Deus do céu. Que britadeira é essa, viado? Parece uma motosserra, essa porra. Parece aquelas motosserras cortando assim, ó. Tá ligado? Ô, velho. É, não. Parece uma motosserra. Isso é motor de dois tempos, essa porra. Velho. Quatro cilindres aí, né? Não, não é possível. Quatro cilindres. Não é quatro cilindres aí? É. Motor de fusca. Motor de fusca. É, eu tô sim. Parece aquela motosserra. Tá ligado? Motor de fulcão? Não, acertei um, pera menos. Eita porra. Não, peraí que... Passou. Era emocionado. É emocionado? É emocionado. É emocionado. Vai, quem que vai fazer barulho aí, porra? Faz aí, faz aí. Faz aí, Dark. Você já tá do lado dele, já? Nossa. Mano. Vai escar. V10. Acertou. Ah, porra. Porque V12 não era, mano. Certeza. Tá ligado? É. É o V10 do Austin Martin in 7-7. Show, show. Show e agora, show e agora. Só daí, vai. Vai. Nossa. Já tá roncando aqui, já? Vai pro outro lado, fazendo favor. Vai pro outro lado, fazendo favor. Lima, com licença. Toda. Obrigado. Caralho, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Deixa, deixa, deixa a marcha, deixa a marcha lenta. Deixa a marcha lenta. Deixa a marcha lenta. É V8, porra. Acertou. Aí, deixa a marcha lenta, tá ligado? E aí, tem mais algum? Tem eu, tem eu aqui. Meu Deus, agora é o Gui, mano. Não, acho que isso aqui você vai acertar de boa. Tá. Pode ir? Pode. Caralho, velho. Que ronk é esse, viado? V6, porra. Você errou. Errou? Aham. É um 6 e linha Boxster. Ah, eu acertei os pistão, tá bom. Ah, mas é... Meio ponto. É, meio ponto. Acertei os pistão, cara. Mano, essa daqui eu fui melhor do que a primeira. Eu acertei três pontos. Agora aqui, quem não vendou os olhos ainda foi o Dark e o Roy, né? Vai lá. Não, o Dark e o Roy. Ah, no outro eu fui. No outro você foi. Então vai, vai o Roy. Vai, Roy. Vendo os olhos aí. Mano, eu pelo menos fui melhor do que o último vídeo, né, Gui? O último vídeo eu não acertei nada. É, e agora eu sou o inverso aqui. Eu não acertei só um. Só um. Eu acertei os canecos, pelo menos, hein. É. Eu só errou a posição deles. Eu só errei a posição, é. Mas é porque eu tava gritando de um jeito de V6, né, mano? Porque querendo ou não, o Boxster grita como um V6, tá ligado, né? Aham. Ele tem um ronco, mas... É. Ai, véi. Vou catar um carro aqui agora. Não, o Roy tá... Me aguarde, Roy. Deixa. Tá vendo as mãos. Galera da live, fala que carro aí. Nossa, essa daí é só... É mesmo, né? Ele me vacaou, eu vou vacaê também. A galera... Eu tenho conhecimento há 1.002 anos no Forza, filho. Tá bom. Já tô com o meu aqui, já. Tá direito fechado, né, Roy? Faz tempo. Deixa eu ver o primeiro, Gui. Eu? É. Deixa eu... Nossa! Cadê o Samuel? Cadê o... Cadê o Roy? Aqui, ó. Vou parar do lado dele, ó. Pera aí, eu tenho que parar junto também. Ô, Roy. Fala. Pera aí, ô Gui, mas deixa eu ir primeiro com o meu. Que aí eu vou pedir o Roy pra... É pra galera escutar os roncos de vocês, tá? Ô, Roy, tô chegando, hein, Roy. Tá escutando o ronquinho aí? Uma marcha lenta, tô. Então bora. Uma batida também. É. Então... Agora, ó. Vai, ó. Véi, que ronco é esse, viagem? O som... Sai de novo. É quatro cilindros. Né, não. É três. É três? Três tubos. Da onde você achou o carro com três cilindros, véi? Aí, oito, hein. E oito? Caralho. Essa daqui eu falei assim, eu vou fazer só pra zoar, tá ligado? Que você me vai cair o último vídeo. Eu sabia que tinha carro com três cilindros, fora. É, ué. Pera aí. Lá vai eu buscar a porra do Remarking de novo. Pera aí. Cadê o Remarking, véi? Motor de up. Ó os meninos. Motor de up. Aqui. Deixa eu falar. Aperta o start aí. Aperta o start aí, Roy. Aí, desaperta. Aí. Não, fica aí, fica aí. Que eu tenho que escutar o ronco junto com você. Ô, Gui, mano. Posso ir? Vai, pode ir. Cinco cilindros. Nossa, velho. Que cara sem graça, mano. Que que é isso? O cara esqueceu que eu peguei o motor cinco cilindros agora há pouco, véi. Caralho, cinco cilindros, viado. Pode? Ô, Dark, vem mais perto, senão ele não vai escutar, não. Aí, o Samuel já entrou já. Deixa o Samuel vir. Vai, Samuel. Tá. Cacete, meu conteúdo de novo. Que é isso? Eu nem roquei direito, porque o seu brilho já me trollou. Vem aqui, Dark, então. Vem aqui, vem aqui, Dark. Agora o Samuel trocando as pilhas. Vai. 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 Esse ronk é sinistro, véi. Tá com quase 16 cilindros. 16 cilindros? Ô, louco. Nonde é que cê pegou isso, Roy? Já é oi. Esse aqui é um V8, 5.2. Ô, Roy. 16 cilindros tem ronk de V8, viado. Tem não, véi. Tem sim. Tem sim. Olha o meu último vídeo lá pra tu ver. Rapaziada, o que é que cê tá achando? W16. É, oi. O que é que cê tá achando da série? Adivinha o motor. Tá da hora? Cês tão gostando? Deixa o like, então. Lembrando vocês que eu tô na The Live todos os dias, uma hora da tarde, beleza? É nóis, rapaziada.